Seja sob sol, debaixo de chuva ou mesmo lá nas alturas, o nosso negócio sempre é ir em busca da notícia. Na reportagem a gente está lá para conferir, na linha de frente mesmo. Reportamos, trazemos para quem está ligadinho as emoções das conquistas, as emoções também da angústia, da dor. O repórter é aquele que está sempre, a todo momento, muito bem informado e disponível para partir atrás de uma nova história. É quem vai para a rua. Na redação, quantos colegas estão sempre a proclamar aquela velha frase, lugar de repórter é na rua. E aqui entre nós, hein gente, de quantos chefes eu ouvi essa frase. É quem vai para a rua mesmo. Ele está ouvindo o trabalhador, o empresário, a modelo que é destaque nas redes e o relato do artilheiro que teve um dia de glória como jogador. Estamos presentes, queremos estar sempre perto, trazendo a você a notícia fresquinha e recém-apurada. São as nossas armas, tudo pela informação. Estamos juntos para te ouvir, para relatar, para retratar a vida. Para te deixar ligadinho nos detalhes do que é mais importante em cada história. Do amanhecer até as madrugadas de cada novo dia. A todos os colegas, companheiros, amigos da TV Evangelizar, aos dos jornais, das rádios, portais de internet e outras TVs que estão sempre ao nosso lado no Corre Corre em busca da notícia, fica a nossa saudação, o nosso forte abraço. Feliz dia do repórter e que as boas histórias estejam sempre em nossa caminhada. Feliz dia do repórter e que as boas histórias estejam sempre em nossa caminhada.